Atenção você que vai pagar o IPTU, os boletos do IPTU de 2023 estarão disponíveis no site da Prefeitura de Florianópolis já a partir da próxima segunda-feira, Maristé. Pois é, e os contribuintes que desejam pagar com antecedência terão descontos e facilidade de quitação também. JP, todos os detalhes com você agora. Olá Maristé, bom dia pra você, bom dia Fernando e a todos que nos acompanham em Santa Catarina. Pois é, a partir de segunda-feira na internet vai estar disponível no site, anota o site aí, www.pmf.sc.gov.br. Mas a Prefeitura já falou também que o boleto físico já está sendo entregue nas residências. Então muita atenção porque os prazos estão relacionados a descontos e bons descontos. Então vamos lá. Para o contribuinte que não estava devendo nada até o dia 30 de outubro de 2022, o prazo vai ser estendido. Prazo para pagamento em cota única com desconto de 20% até o dia 20 de janeiro. Já para o contribuinte que não, que tinha dívidas com a Prefeitura relacionadas ao IPTU até o dia 30 de outubro, vai poder pagar com 20% de desconto. Só que só até o dia 5 de janeiro. Mas também nós temos aí outras duas opções. Vamos lá. São as seguintes. As opções para os cidadãos que não puderam pagar a parcela única em janeiro, ainda tem as duas opções. Vamos lá. Até dia 6 de fevereiro com 10% de desconto. Ou então até o dia 6 de março, só que daí o desconto é menor. 5%. Aquele que se adiantar vai ter mais desconto para pagar aí o IPTU 2023. Só repetindo o site, para quem quiser pegar a partir de segunda-feira, no site www.pmf.sc.gov.br. Lá o cidadão vai poder encontrar o boleto do IPTU físico. Então vamos lá. Quem se adiantar vai sair na frente e vai ter um alívio no bolso. Antes de passar aí para o estúdio, quero que vocês acompanhem aqui atrás. Olha só. Dá uma olhadinha aí. Apesar do dia não estar muito bonito, mas é sexta-feira e nós temos aí uma linda imagem da ponte Ercílio Luz e ao fundo a Colombo Machado Salles e também a Pedro Ivo Campos. Volto com vocês aí no estúdio.